Oi, é da Telecelular? É verdade que tem Pegue e Fale e Gol do Palmeiras? Não acredito. Tem mesmo, é? Mas por acaso, a Telecelular não sabe que porco não fala no telefone... Quem é fanático por futebol pode ter até 50% de desconto na tarifa nos dias em que tiver jogos dos principais campeonatos. Chegou Pegue e Fale e Gol, o celular do torcedor.